E aí, senhores? Vamos começar com uma reflexão. Ao longo da nossa vida, muitas coisas mudam, mas uma delas não muda jamais, que é o nosso herói. E que também atende por pai, é isso mesmo. E se existe uma data perfeita pra gente expressar essa gratidão, essa data é o dia dos pais. E aí eu te pergunto, você já decidiu o que vai dar de presente ao seu pai? Eu vou dar 10 dicas de presentes que vocês podem comprar pra presentear o seu velho nesse domingo. O primeiro da nossa lista é um presente que vocês vão desfrutar juntos. Eu tô falando de um kit de cervejas artesanais. E aí vocês podem sentar naquele domingão final de tarde, tomar aquela gelada. E aí vocês vão resenhando e tenho certeza que vai ser um momento super agradável. E a dica número 2 é uma joia. Quando você vai dar um presente pra uma mulher, se você der qualquer tipo de joia, seja uma gargantilha, uma pulseira, um brinco, um anel, não tem erro. E na moda masculina é a mesma coisa. Mas a nossa joia aqui é o relógio. Aliás, existe algum acessório que traduz a mais elegância masculina do que o relógio? E aí se você tá querendo investir em um modelo mais sofisticado pro seu pai poder usar naqueles dias mais formais, mas não tem tanta grana assim, cara, se você tiver em mãos, uma boa opção é vocês racharem a conta. A geração dos nossos pais não é tão antenada assim com tecnologia como é o nosso caso. Mas que tal você ajudar o seu paizão a se libertar daquela programação fixa da televisão a cabo e mergulhar no mundo da Netflix e do YouTube, por exemplo? E aí você pode presenteá-lo com o Media Center, como por exemplo o Apple TV ou o Google Chromecast. E aí, mais uma vez, um ótimo momento pra vocês trocarem experiência. Se o seu pai tiver alguma dificuldade, você vai ensinar ele a mexer. E novamente, vocês podem aproveitar juntos pra assistir um belo filme de ação ou começar uma série super intrigante também. E essas duas opções são opções mais econômicas pro mundo do streaming. Agora, se você tiver uma grana sobrando de verdade, cara, aí você pode investir direto numa Smart TV. A nossa dica número 4 é pra aqueles paisões que gostam de se cuidar, que são vaidosos e estilosos, como é o meu caso. Neste caso, você pode dar um kit grooming. E aí, neste kit, você pode incluir vários produtos para cuidados diários, como por exemplo, para a barba, para o cabelo, para a pele ou até mesmo um perfume, um desodorante. Tem pessoas que não conseguem sair de casa pra trabalhar sem tomar um café. E com certeza, são altas as chances de o seu pai estar incluso nesse time. O time dos cafeinados. Aliás, eu também tô nesse time, viu? Então, se o seu pai é um amante do café, você pode presenteá-lo com a máquina de café expresso. Caso ele ainda não tenha. E aí, você pode ter certeza que vai ser um belo presente. Até porque ele vai usar todos os dias. Número 6. Putz, cara, esse presente aqui é muito legal. Eu já ganhei, eu já dei. Eu acho que é um presente que, cara, é um curingaço. É um kit churrasco. E aí, eu vou mais além. Se você quiser proporcionar um belíssimo dia dos pais pro seu pai, você compra o kit churrasco, presenteia ele com o kit churrasco. E aí, além de você dar o kit churrasco, ainda leva uma bela peça de picanha, assa e prepara pra ele. Mais uma vez, vocês vão estar desfrutando de uma experiência juntos. Porque vocês vão degustar aquela belíssima picanha. E existem pais que nunca deixam o estilo de lá. Se o seu pai é desses, você pode apostar em um óculos escuro. Que é um belíssimo presente atemporal, que nunca envelhece, nunca sai de moda e ele vai poder usar praticamente todos os dias. Então, é um presente infalível. Em oitavo lugar, novamente, você vai proporcionar uma experiência pro seu pai. Mas, neste caso, é para o seu pai com a sua mãe. Porque a gente sabe que todo mundo adoraria acordar de manhã com uma belíssima cesta de café da manhã do lado, pra poder saborear comidas deliciosas e começar o dia em grande estilo. Então, se você é um filhão de respeito, você vai entrar bem cedido no quarto dos seus pais escondido, vai deixar aquela bela cesta ali no pé da cama e ó, pica a mula. Em nono lugar, você pode presentear o seu pai com um videogame, caso o seu pai goste de se divertir nos jogos online. E aqui, cara, de novo, você vai poder aproveitar o presente junto com ele. Os dois gostam de futebol, são apaixonados por futebol, torcem pro mesmo time. Dá o videogame junto com o jogo de futebol e aí vocês vão poder se divertir, curtir a rivalidade ali entre vocês, os irmãos, os tios, os primos. Vocês podem convidar a família inteira pra brincar e se divertir no videogame. E por último, o nosso presente mais sentimental, mais emocional, talvez. E aqui eu até deixaria um alerta porque isso pode provocar algumas lágrimas, tanto de você como do seu pai. Eu estou falando de você preparar um belo álbum de fotos pro seu pai, já recheado de retratos da família inteira, daqueles momentos felizes, aqueles momentos bons. Desde vocês bem pequenininhos, vocês crescendo, momentos na escola, momentos de pai e filho. E aí com certeza vai ser um presente que vai emocionar muito seu pai. Porque vai reativar as boas memórias e as lembranças que ele tem da convivência com você, com seus irmãos, com a sua mãe. E caso você opte por esse caminho, em presentear o seu pai com algo mais sentimental, esteja ali preparado de braços abertos para dar um belíssimo abraço nele, porque vocês dois vão precisar. E é isso turma, eu espero que as dicas tenham ajudado vocês. Então a gente se vê na próxima, o Médio fica por aqui. Tchau, vou comprar o presente do meu pai. Fui! Fui!